Glórias a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o nome de Jesus, estamos nesse momento precioso de oração, vai deixando aqui o seu nome nos comentários pra nós estarmos orando por você, pra nós estarmos te abençoando, pra nós estarmos clamando a Deus em seu favor, hoje entramos no segundo dia de clamor, segundo dia de Deus, no nome de Jesus, é muito bom estarmos aqui juntos pra orar, pra aclamar, pra buscar, é uma honra com você, tá conosco também, Elis? Bom dia! Bom dia! Glórias a Deus! É um tempo muito precioso, é um tempo muito especial, é um tempo que nós estamos tocando os céus e é importante nós entendermos o que está lá em Deuteronômio 28, 23, que diz assim, o Senhor vai quebrar o céu de bronze e o Senhor, ele vai quebrar a terra de ferro. Antes da gente falar sobre isso, vai aqui nessa setinha aqui embaixo aqui e manda para os seus contatos, por gentileza, para que mais pessoas sejam alcançadas nesta manhã. E vai deixando aqui também o seu nome, deixa o seu nome aqui nos comentários, no nome de Jesus. Está conosco aqui o pastor Elias, pastor Elias daqui a pouco, de seis a sete da manhã, tem um programa Despertar com Cristo nele, que é o nosso vereador aqui em Governador Baladares, pastor da nossa igreja, o programa Despertar com Cristo na Rádio Centro e 4FM. O Gabriel está conosco, a Lígia está conosco, a Sueli e o Bruno estão conosco, a Camila está conosco, a Lúcia está conosco, a Tayroni está conosco, Nicole, a Vânia, a Helda, o Marli também, Ludmila, nossa pastora Kides. Deixa aqui o nome da sua família, porque nós vamos interceder todos os nomes, tanto aqui online, os nomes que comentaram lá no Instagram e também todos os nomes que foram entregues na igreja e estão mergulhados no óleo lá no altar. A Elisama está conosco, o Alex, pastor Alex, pastora Glaucia, pastora Elisama, a Germilene, a Sônia, a Adriana, enfim. Vamos aqui ter esse tempo precioso, Deuteronômio 28, 23. O Senhor, ele quebrará, Carolina está conosco, o céu de bronze e a terra de ferro. O que é o céu de bronze? O céu de bronze representa aquela pessoa que ora, mas a oração não sobe e nem a bênção desce, tudo está travado, tudo está fechado, tudo está totalmente sem a oração que chega e nem a bênção que desce. Às vezes, pessoas estão vivendo esta palavra bíblica, só que nem sabem, tudo preso, tudo amarrado e o que é a terra de ferro. A terra de ferro significa aquele momento em que o que planta não colhe, o que começa não termina, o que tenta fazer não consegue enxergar o resultado do que foi feito. Mas existe uma promessa de Deus em Deuteronômio que diz O Senhor, Deus de Israel, Deus aqui da Quênia, do Diego, o Deus da Chile, o Deus do Pablo, o Deus de cada um que está orando conosco, da Andressa, do Hernânio, o Deus Todo-Poderoso. Ele entra para quebrar esse céu de bronze. Ele entra para anular isso, ele entra para desfazer isso e ele entra para abrir essa terra de ferro e transformá-la em uma terra frutífera e transformá-la em uma terra que vai ter resultado, vai ter colheita, vai ter a mão de Deus agindo. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, recebe isso aí agora em nome de Jesus. Não haverá mais céu de bronze, não haverá mais terra de ferro, não haverá mais essa amarração na sua vida. A campanha Jeová-Jeré, ela tem esse objetivo. Deus abrir os céus de uma maneira muito especial. Deus quebrar esse céu de bronze e Deus gerar um solo fértil. De maneira que aquilo que você fizer, você vai ver resultado. Aquilo que você declarar, você vai ver resultado. Aquilo que você determinar, você vai ver resultado. É a nossa oração no poder do nome de Jesus. Eu vou pedir que a Elisa agora, ela esteja orando, baseado nisso. Que Deus quebre o céu de bronze e a terra de ferro. Em nome de Jesus. Hoje eu decidi abrir a live separada, né? Aqui pelo meu Instagram, tem nós oramos juntos. E eu subi aqui para o escritório e peguei um livro. Enquanto falamos, eu abri a live. E olha só a página que eu abri. Esse é um livro de 100 dias de leitura, onde cada dia tem uma revelação. E olha só a revelação do dia 46, dentro dessa palavra. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. E aqui fala sobre uma ideia poderosa. Quando o Senhor quebra o céu de bronze, Ele traz para você ideias que podem transformar a sua história. Que podem transformar a sua vida. E aqui dentro da palavra, Ele começa a citar pessoas importantes que fizeram descobertas, que transformaram o mundo. Dentro da física, dentro da ciência. Pessoas que lá atrás são servas do Senhor. E tiveram uma ideia que Deus revelou para elas. E assim a palavra nos diz, né? Que o Senhor, Ele revela as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Eu vejo isso como uma promessa. Porque o que Deus revela para você, não é para abençoar só você. É para abençoar a sua casa. É para abençoar a sua família. É para abençoar a sua descendência. E Jeová Jiré, ele tem esse poder de abençoar não só você. Mas também realizar os desejos do seu coração de forma que a bênção vai ser tão grande quando ele quebrar os céus de ferro e a terra de bronze que vai abençoar toda a sua descendência. Então vamos agora orar e declarar que Jeová Jiré, ele é poderoso para transformar a sua história. E você que está começando essa campanha hoje, pode ter certeza que Deus vai transformar a sua história a partir de hoje. Talvez você não conheça a campanha Jeová Jiré. Talvez você é da igreja quadrangular ou você viu eu falando no meu Instagram hoje e decidiu estar aqui com a gente orando, participando dessa campanha. Eu não sei qual é o seu propósito, não sei onde você está agora, não sei qual é a sua cidade, mas você não está nessa live por um acaso. Você não acordou hoje às 5 horas da manhã por um acaso. Pode ter certeza, foi o Espírito Santo que te despertou para que você estivesse aqui agora, clamando, orando, para que os céus de bronze e a terra de ferro sejam quebradas e você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Se você puder, deixe o nome aqui da sua família, o seu nome, se você ainda não colocou. Porque nós vamos interceder agora pela sua vida e pela vida da sua família. Amém? Pai, graças te dou por mais um dia. Senhor, nós estamos entrando no segundo elo da nossa campanha Jeová Jiré. Nós estamos clamando, Pai, pelo ano de 2024, que é o ano dos céus abertos, Pai. Nós cremos que no ano que vem haverá céus abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, Jesus. Pai, nós também oramos, Jesus, por este mês de novembro e este mês de dezembro. O ano já está acabando, mas ainda não acabou. E assim como o Senhor fez na vida de Obediedon, em três meses, o Senhor transformou tudo. Vem, Senhor, e transforma também a nossa história. Transforma também a realidade da nossa vida, Pai. Muda, Jesus, a nossa casa. Muda, Senhor, os nossos relacionamentos. Muda, Senhor, dentro do nosso trabalho. Vai transformando, Jesus. E venha nos dar ideias, Pai. Porque nós entendemos o que a sua palavra diz. Aquilo que está encoberto pertence ao Senhor, mas o que foi revelado pertence a nós e a nossa descendência. E nós tomamos posse dessa palavra, Jesus. E nós cremos que o Senhor revela ideias para nós. Então, Pai, revela ideias da mente dos Teus filhos. Que eles possam, talvez, dormir e acordar. Nossa, que ideia, que maravilhosa que eu tive. Ideias que foi o Senhor quem deu. Que o Senhor possa revelar para eles em sonhos, em orações. Ideias que vão transformar a história. Pai, que o Senhor visite agora cada família, Jesus. Cada nome que foi deixado, seja nos comentários do Instagram, aqui na live. Ou os nomes que estão mergulhados no óleo lá na igreja. Pai, que o Senhor venha visitar cada membro, Jesus. Que toda enfermidade seja jogada por terra. Todo vício, Pai. Toda dependência, Jesus. Todo pecado seja quebrado em nome de Jesus. Toda soberba. Toda falta de comunicação. Toda briga contenda, Pai. Nós declaramos que tem paz dentro dos lares. Que tem alegria dentro dos lares. Que tem felicidade dentro dos lares. Que tem comunhão dentro dos lares. Que tem prosperidade dentro dos lares. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós cremos que o Senhor não deixa faltar nada. Mas, pelo contrário, o Senhor nos abençoa tanto. Que abençoa até a nossa descendência. Guarde os teus filhos. E nós concluímos essa oração. Nós concluímos o nosso segundo elo da campanha Jeová-Gerê. E que o Senhor nos fortaleça. Neste propósito de 40 dias. E nos entregue a nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom. Amanhã vamos estar, novamente, 5 horas da manhã, no terceiro elo. Eu quero que você que é de Valadares, eu vou estar na igreja hoje, pregando, 9 da manhã, 3 horas da tarde, e às 7 e meia da noite, no mergulho de Namã. E domingo, agora, é a nossa grande santa ceia do Senhor. Hoje nós formamos, também, mais um elo da corrente de Jeová-Gerê. Quando terminar aqui, a nossa live, você vai lá nos comentários dessa postagem, que vai ficar salva. E você vai escrever nos comentários, assim, ó. Céus abertos. Você vai escrever Céus abertos, porque é hora de você viver Céus abertos, no poder do nome de Jesus. Amém? Vamos agora, faz o print. Faz o print agora, pra depois você colocar lá e marcar, eu e a Elis. Vamos lá? 1, 2 e... Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus renove as suas forças, que Deus realize os seus sonhos, e que os céus estejam abertos sobre a sua vida. no nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus. Você vai deixar escrito Céus abertos, lá nos comentários, da live, que vai ficar salva, tá bom? Um abraço, e até amanhã.